Costumo chamá-los de bolinhas de pelos cheios de amor, cães e gatos que fazem a nossa alegria e que dão tanto amor de graça. Mas este aqui é diferente. O bichinho é invocado, este é o neguinho e olha onde ele mora, gente. Ele é o mascote da polícia militar e a casa dele é no prédio da Secretaria de Segurança do Estado. Neguinho chegou muito doente, machucado, conheceu a maldade do homem, teve até um dos olhos furados. Mas hoje é pura alegria. Aqui passa alguém lá do outro lado da rua, ele escuta, ajuda na guarda também, né? Porque qualquer barulho ele tá atento, ele avisa. Pode ser lá na outra rua, ele já tá, levantou, latiu, já sabe. O neguinho é bravo. Bravo, ajuda demais da conta. Tem muita gente que vem aqui, pergunta se tá precisando de alguma coisa. Tem uma senhora que uma vez por semana leva ele pro pet shop. Essa semana mesmo ele já tomou banho. Aí o problema nosso é que a gente quer dar só ração pra ele. Uma pessoa traz muita carne, né? Aí a gente vai selecionando. Gente, aqui nas especializadas, que fica ao lado da central de flagrantes, tem essas fofurinhas aí. São os gatinhos. A gente flagrou um aqui andando tranquilamente, mas um pouco ressabiado. A gente tá vendo que sempre tem gatos por aqui. Quem cuida deles, Raimundo? Poucos policiais dão comida, água, cuidam com cuidado. Outros não, outros não importam. Mas sempre tem alguém ou algum outro que gosta de animais e que passa a cuidar desses pequenos bichinhos que aparecem. De vez em quando aqui, pelo complexo. Olha aí, ó. Encontramos. Livre e bem à vontade. Esta, gente, é a Nina. E ela já mora há alguns anos no local. Ela é a dona do pedaço. Ah, e vale lembrar, maltratar animais é crime. E você pode denunciar. Além do crime, a polícia que tomou conhecimento, ela vai atrás. E não tenha dúvida disso. A polícia, a partir do momento que toma conhecimento de qualquer crime praticado contra animais, ela corre atrás, identifica e prende o autor. A polícia, 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 a